Abelama 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 Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 O que é essa questão de fazer? Eu tenho certeza que a gente que ativeu de uma vida. Tá em seguida, ela é uma família que está vivendo, a família que está vivendo. Tem uma mulher que está vivendo, ela não está vivendo. Ela está vivendo, ela está vivendo. Ela está vivendo. Eu recebi esse jeito. Ele ensa fixa, mas também a mensagem do que o renúncia. Então, eu fiz o tipo de benefícios na sua mulher. Mas isso me enviou a oECD. Nessa coisa, o cara do que nutre eu entregar na sua mulher. Mas agora, eu quero dizer que há um pouco que a mulher não é mais. Vocês vão oferecer o quebra pra você? Sim, eles vão dizer. Eles vão dizer que o Senhor está me derrotando. Pois assim ela falou no final. Ele era um filho que não era de seus filhos. Ele era de seus filhos. Ele era de seus filhos. Mas os meus filhos assim, eles eram de seus filhos que foram desmães. Ele era de seu filho. Ele era de seus filhos. o tempo é difícil. Mas isso é difícil. Quando temos que fazer isso, nós temos que fazer isso. Nós começamos a fazer isso, e a gente vai fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós fizemos as pessoas que não estão no ar, mas há uma hora de fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos nos fazer isso e vamos nos ajudar a falar sobre isso. Nós vamos agradecer. E quando aumenta a vida, ele vive a economia, o que o que conta é real? Eles vivem em casa, onde vai a environments de vivas. Que filosofia são osv. que vivem em casa, que é uma família, e a vida, porque eles vivem em casa assim, ela wegá para a vida." Tentamente. Todas as pessoas que estão aqui no momento, eles não podem ser capazes de fazer isso. Então, todos os dias. Eles não podem ser capazes de fazer isso. Mas o que vocês acham que eles não podem ser capazes de fazer isso. Então, as pessoas que estão no sentido de fazer isso, eles têm uma oportunidade. Eles têm uma oportunidade. é o que nós a gente ouvia. Hassan... ...Hassan Mohamed Kamil, quem fazia o que a turma a fanicaria ela fazia seu trabalho, e ele fazia que há uma enferma de manhã e ele só vai conseguir uma forma de spina. Como você quer fazer essa enferma. Sim. A enferma é uma rota que está aí. Sim. A enferma que está é bonito, não é só para ter até a comida. A hora de fazer essa enferma, não é o que ele fez. A gente vai ter um ajuste de melagem. E aí o que dá uma coisa antes? E eu acho que você conheceu pelo outro filho de Deus. Eu estava falando com o que é offered para o filho da sônia. Ela não sabe disso. Ela sabe que ele tem um filho de Deus. Ela disse que ela estava comendo. Ela disse que ela era uma mulher que ela era uma mulher de Deus. Nós falamos que a gente sempre foi fechada, mas em que fazemos isso. Eu não colorei a ninguém. O que é a coisa que as pessoas até de uma hora, que foi tocando a gente, é isso queia fazemos as Continuas. O momento disse que tudo isso foi bom, do palco da televisão, saída da televisão. Maschallah, nesse tempo a ver a fé gostaria. Mas quem falasse a falar isso é que é que você é a três anos em todos os anos, durnos, que você pode fazer aqui a pouco. Ela é isso. É isso aí. Como a gente tem que aprender, a gente tem que aprender e aprender, e aprender mais, com a escola de 3ºC, no qual é a escola, para garantir uma área de todas as rejeições. As rejeições, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender, À Sous-titrage Société Radio-Canada o que afirmou o que aconteceu na época dos anos. O que é o que aconteceu? O que aconteceu? Ele foi gravado um filme. Ele foi gravado em 2020. O que aconteceu? O que aconteceu? Sim, o nosso caminho é sempre a vida de um país, mas não é a vida como o mundo. Eu me lembro de uma escola. Eu não me lembro de uma escola. Eu falo que eu sou o pessoal que eu não quero fazer isso. Eu estou a falar de uma escola. É a minha escola. Eu gostaria de dar uma escola. Eu sei que eu estou a falar a escola. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, e eu acho que a gente tem que fazer isso. Eram, eu já e a vontade de conversar com você. Eu, desde então, eu não tenho a hora como eu, eu digo, eu não tenho nada que falo, como eu falo dessa forma. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada, é certo. Vocês têm nada, tipo, essa forma, sei lá sim, porque vocês têm tempo. Você não tem nada. Você já viu... e agora-o que você conhece. Então estou fazendo o amor... Você gostou. Eu acho que é o amor... Quando você gostou... E quando você gostou... Não tem sentido... Você não gosta de ver... Você gosta de ver... Quando me falo, eu fiz roupa... Quando você senti uma cama... Quando eu fiz o pai... pela nossa família. Mas ela não tem nada. Não há uma vez que a gente não passou de uma cirurgia. Eu quero não accessor a mamê, não? Mas as pessoas já têm designado com a mamê. A gente vai dizer que na vida seja um desigualdade que o problema é, então, em seguida, se nos passamos por um problema de vida, se você quiser, se você quiser continuar com a vida. A gente vai dizer que o problema é que a gente tem que se faça. Então, a gente vai dizer que a gente tem uma sensibilização de vida. A gente vai dizer que a gente tem que se transformar na vida, A questão do sucesso é que o que é isso é melhor. Isso significa que o que é que a gente não precisa muito tempo, que é como um mundo mais que é o que é. A questão do que é que o mundo tem a um grande valor. A gente tem que falar no qual é o meu pai. A gente tem que falar no tempo de tecnologia. A gente tem que falar no mundo. Mas a gente não pode sentir muito ênfase. Mas nós ficamos no aumento porque ele já está tendo um aumento dos anos porque ele tinha co-fígado porque eles ficam no arraigados. Nós já estamos na verdade em todos os olhos da minha vida. Mas a gente não tem uma parte, mas ela tem uma parte e ela parece que é muito grande. Então eu vou falar sobre isso. Eu tenho certeza que nós teremos, e-mães, para que o Senhor está me rindo, mas o Senhor está me rindo. Eu tenho certeza que eu recebe as coisas que eu não vou fazer. Eu não vou falar que eu fale, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou falar nascimento. Ele foi um frio para a mulher, porque eu não vou fazer isso. Então, se você for a sua vontade, não tem-se que não está. Mas o tempo todo está chegando. Então, vamos lá. Agora vamos lá, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? Isso é o que você quer dizer. Vamos lá? Pues vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. a casa com ela do meu pai. Então você pensa que o senhor morreta a geração da vida em colaboração? Sim, mas aí você tem que ver a vida. Não temos a vida, comprando uma violação que perdeu, problemas familiares, com problemas de social, não tem que ficar dançar com a filtrade com filtrade. Depois do que desde a ним, com os balanços. ющam filtraram. Nem filtramam. Como as pessoas certas, eles falaram atido tal coisa dos parques. Eles falaram que não tem nenhum problema. Isso foi o problema. Fui, na Facebook. Quando est thena, em Londres, há um cair. Mas muito abaixo... Por quê? Belém se coloca com��는 isso... Você não evoluiu as pessoas. Arristina, Turquia. Formando toleto a Londres... Nos Senegal, negando à Senegal. ColocadaLeng générado tem a Ongara Metropolitana. Os redes independentistas dos degangwляются. energeticamente. Então eu sempre falo. Devemos saber que são os homóvulos de Somalias. Eles são homóvulos de Somalias. Somos homóvulos de Somalias. Você pode olhar para o Brasil. Vão verificando em São Paulo. Para você verificando o Brasil, eu não posso fazer mais aí. O garoto, o garoto, o garoto não tem o garoto, não. Mas é o garoto de Senegal, que acríeu era que ele não tinha medo de ser. Eles tinham medo, estarem envergonvados com as consequências da minha amigua. O que é o que é o que é o que é o que é? O que ele falou de kело todo? Ele falou que eles não conseguem mais��es. Mas eles falaram, pois eles falaram. Então ele falou que ele diz que ele não conseguiu. Para a sua vida, ele falou que os imigraduos não conseguem ficar fadindo. Ela pensou que ele não conseguiu. Ele pegou essa mensagem, que ele responde dentro da vida. Assim, que o meu filho era tão feliz ou tão feliz por uma espécie de ver com os seus filhos. Nós não resolvemos isso. Nós não conseguimos fazer isso. orezolementos e fecharia. Como uma jornada de jornada através da jornada e partendo o jornada dos seus filhos. ... Obrigado. O que é o que é o que é o que é? Então eu acho que é um filho de Deus, que não é um filho que não é um filho, que não é um filho. se misture, se repasse o seu pensamento, a sua vida fica quieta com essa experiência. Essa é a primeira rua que se mistura na escola. Quando as pessoas culturam esse livro em uma escola, ela está se mantendo no pensamento, o pessoal, o que eles meam acreditar em uma escola. A escola era um pouco de trabalho e recebido na escola. A escola era uma escola de comunidade, mas o que ele queria em casa onde estão nos pais. Não é uma dinâmica, não é uma dinâmica. É um concorso que a jornada da ONG, é uma forma de concorporar. Isso é um concorporar. É um concorporar. Quando ele御 foi em um milionário. Quando ele foi em um milionário, ele era um milionário. Ele era um milionário. Ele era um milionário e ele era um milionário. Ele era um milionário, e o homem se matou e ele devem falar sobre isso no mundo. Então, esta mude quente é a hora disso, porque o homem nos lembra dessa ordem. Sejam bem-vindos ao nosso corpo, nos pisas não são escutadas, Eles ficam achando uma hora de ensinar sempre. Mas não deixaram. Isso é algo que você quer. Essa coisa é o que ela quer. O que ela quer levar? E se você quer levar? Muitos interessados são ficaremاخoras. Malvados por quê? Eu falo de malvados. Nós dizemos que o ensinamos com uma pessoa que é um borte. O nosso ser humano é uma esposa terrível. Nós vamos ver com uma esposa de uma esposa. E aí, o que vocês chamam de família? Mas o de novo, é que é o processo. É um é um feito. É um feito. Agora, foi realizado assim, a nossa família já estudou várias coisas de vida. Não se sabe se preocupar. Nós sabemos que uma família aliása, o que nós vivemos um adulto que já subiu, fazemos que os motivos foram abertos. Um, hum, og todo mundo que não o perniche é uma desesperação? Hum, hum, e a gente que fala que não a gente tem a gente crítica e não tem no sentido, mas nessa parte não o pernichina é uma desesperada. Anh, eu, eles, então a gente tem que dizer, que essa parte é uma crítica é um desesperado, existe uma coisa e uma coisa assim, o que é que a gente tem não o pernição? O mundo é o que acontece. Tem uma coisa que façou isso, que a gente vê que o marido foi fechou, mas tem um resíduo. Então, você tem que dizer, que é uma coisa que a gente trabalha sobre isso. Eu não sei que o mundo é nesse dia, porque eu disse que é um governo do primeiro, que é um ministro de Rúmias, que é um ministro do Brasil, que é um ministro do Al-Habado. Enquim o ano, um dia que deu a gente, o que veio para a inaugurada em 19 de agora. O ano foi uma nova passação. Então, nessa evidência, nós nos resolvemos ter um exibido. Isso parece ser só a faculdade na sala do Rio Grande do Meus. Sim. Eu sempre sei que eu era uma história, mas, não sei se eu. Mas, eu disse que não sei se desir, não sei se que foram. Nós temos que ir no dia em setembro, quando eu fizemos, eu tenho que ir no ensino. eu tenho que ir para a escola, aqui é o dia, eu tenho que ir para aulas. Tem que ir para o trabalho, Então, o que a gente tem que fazer isso, o que a gente tem que fazer isso, Na escola está organizada e para fazer o programa. A escola está organizada. A escola está organizada. Se trata de uma segunda semana. Quando a escola está organizada a porta-oferta, a gente não trabalha com o autor. A gente não se vê que não manda uma ordem para os alunos. Para os alunos, os alunos estão passando. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, tchau, tchau. E aí, como eu vou fazer isso aqui, como falamos pra isso aí, então, como falamos. E aí, como falamos. Como falamos, a gente não vai ficar com isso, mas não vai ficar com isso. Assim como falamos, quando falamos, a gente tem uma certificação, E aí, o que a gente fez isso? Nós não conseguimos ser uma honra. Sim, sim, sim. Eu queria que vocês falamos sobre isso. Eu estou falando de todos os que eu falo em maíram. Eles são capazes de dizer assim. Nós vamos ter uma coisa mais difícil. Eu não posso falar sobre isso. e para que pareja que a gente tem mais do que fazer uma palavra. tem mais não é? não é. contando com a palavra de Deus, eu acho que a palavra de Deus tem que se enviar para ouvir Nós conhecemos o amor de Deus. Nós jamaismosávamos seráะ para todas as pessoas que chamam de Deus. Nós somos muito dignos. Nós somos muito dignos que chamam de Deus. Nós somos muito tornecedores. Nós somos expressos. O que é o que é o que é o que é o que é? e a gente tem que fazer isso. Nós sabemos que não vamos falar isso sempre. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós fizemos isso. Isso é o meu livro. Isso é o livro que você conhece. Nós temos que ler. Nós temos que ler. Porque o livro que nós temos que ler. Ele aprende com toda a gente que eu acho. Essa é a gente. Esse é o socorro, vai dar para vocês. Por isso tudo isso que você respondia. Eu acho que isso é muito bom. Isso tem que ser muito bom. Também, como é, este fatto? Eles très bom na escola até os peregrinos. Out of your life, olha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso. E o que você ouviu agora? Ação para fazer isso. Ação para fazer isso. Ele vai ficar bem pouco. Ação para fazer isso. Sim, vamos estará. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos lá? Boa, vamos lá, vamos lá para oarno. Agora vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa é a cháudra. Essa é a cháudra. Isso é uma cháudra. Tem um telefone. Você está indo para quem não vai. Você vai ficar com ela para quem não vai. Tu não funciona? Você não consegue ver o que te o dedica? Meøtê, isso é. Eu estou tentando. Tô, isso é. A cháudra o telefone, você vai tuar. É o que o Brasil dizia. E o Brasil dizia que o Brasil dizia poca, porque sempre sou o Brasil. E o Brasil dizia que o Brasil dizia assim que os Brasil dizia que o Brasil dizia que também dizia que o Brasil dizia que o Brasil dizia a 10 mil milagres a 50 litros, Então eu acho que nesse momento eu vou fazer uma boração. Então eu vou fazer a boração. Eu vou fazer a boração. A boração é assim. A boração é que eu não me odeio. Eu não me odeio. É muito legal. Eu não sei se que eu vou fazer isso. Eu acho que é isso. É que é o meu nome do Tocamaneiro. Eu tenho que ver a boda-boda-boda. Isso é um homem que eu sei. Isso é um homem, é um homem que eu sei. Eu estou falando sobre isso de aqui. O que eu fiz o reportagem foi que foi de novo. Eu falei que o meu nome era de Deus. Ele disse que era um homem todo negro. Sim, 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 sim. E agora o resultado é comunicação, por que a gente respondia para exercícios. E a fazer exercícios porque não era de poema. Porque as pessoas precisam e de poema. E esse deve ser realizado. O que é o Estado social, do que a gente se chama? Sim, sim. Você não ouve outras pessoas. Sim, sim. Você gosta de falar sobre o que os dias são? Por quê, o que é vocês? Sim, sim. Como isso é como vocês falam? Sim, todas as pessoas falam que Glory Moona foi, Entãoи são losecadores e eu não percebi que você não conheceu. Então, foi certo... Assim, ela entrou para não. A gente conseguiu ganhar dinheiro. Eu estou conseguindo ganhar dinheiro. Eu costumo fazer dinheiro. Eu não sei. Então a gente vai ficar apertado. Na verdade é que você não conseguiu. Você não conseguiu. Eu vou ganhar dinheiro. Sim, de certa forma. A maneira que ele não despida, mas ela não impede. Ela não é muito forte lá. Mas eles também vão dizer, que os Gada também disseram, às mãos grandes listens, para elas me dá. É uma vez doutro. Sim. Mas eles não precisam dizer. Então a gente diz assim, assim, o Gada é muito forte. E não existe a sua filha, quando o Nomember 20 de novembro, a gente 30 de novembro. Então, o que a gente pode fazer, a gente não pode fazer isso. Mas se a gente vai fazer isso aqui. Porque esse é o que eu tenho de ser o que é isso. E a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Isso é isso. Quando a gente vai fazer isso, quando a gente vai fazer isso, o que eu quero ver com a coraninha, ele vai atrás do que a gente vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Isso é o amor. É porque nós somos a você. É o que nós somos. É o amor. Eu amo. Eu te 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 amo. Então, a gente tem que fazer isso, que não tem que fazer isso e não tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então vamos Anytime o tempo é muito bom, que vamos ao Reins de Esserra , e que depois vamos ao Reins de Esserra , que é assim que é o Reins de Esserra . Para a gente que tem que fazer, é mais kinhada que é que a gente vá para tergesetzido. Incha'Allah, vocês vão para que a gente deixe um treinado. Então estamos falando aqui de Marimiliano, São ele que nós vamos fazer isso, Os pessoas não são mais해도as, mas são mais problemas e após a sua vida com a viabilidade, mas por causa de todos os anos e os的時候sigkeit com o melhor dos tempos de risco. Vocês não estão em vão ter a vida. Ou você está em regarder nosso dia, ou você está em casa agora em casa, e o que você está em casa, não você está em casa. Porque nós estamos falando com você. A equipe do grupo moris é com a banderação. Desequem, o grupo mornings representa a banderação da banderação. Em dias a 18 anos, os rsssssato foram compresingida. Tem que ir às vezes os rssssrs. Para eles não os rsss. E depois da primeira decisão, qual o que a gente pode fazer. Quando a gente conseguiu entrar, eu digo, o seguinte, a gente pode pensar. Se a gente pode pensar que a gente, você poder fazer isso. E essa é a duração. Mesmo que então, você não vai fazer isso. Nós não podemos não perderá a classe. Então, a concordância é uma série de animações. Uma série de animações é uma Assembleia de Jeans. Assembleia de Jeans é uma série de debates. É uma série de debates. Uma série de animações. Nós, então, nós vivermos com muitas pessoas bonitinhas. Mas nós vivermos com a indignatura dessa vida. Nós vivermos muito mais com a indignatura em que nós estamos vivendo. Nós vivermos com a indignatura para sempre. Nós vivermos com Deus. É uma vez que ele insta a licença. Mas ela faz os maiores. Mas a gente gosta que quer dizer um dos seus amigos. Nem faz isso. Mas a gente gosta de um... A gente não sabe o que eles são, não sabe. Assim, nada que a gente gostou. A gente não precisa. A gente não precisa. Então, na época de solidaridad, o que acontece é a solidariedade. As pessoas não estivessem, cada pessoa diz que eles se moldam no nosso país. Eles criam solidariedade e pedem a nossa vida. Eles não nos mostraram o que nós estamos juntos. Eles disseram que as pessoas são solidariedade de ter uma vida estruturada, como são os jovens na façade. na hora de dominar a mensagem Bajoso ou cobrada em siar. No frente no problema. Mas não é muito mais forte, mas não é isso. No tema do meu alivado, não é isso. Eu te fiz para a mensagem Bajoso. Tanto ali é isso, nós estamos sentindo a mensagem. Nunca foi novamente. Então, esteja a nós que dá uma pergunta que passou muito? É o que foi que eu tenho que pensar com essa história? É que eu tenho que pensar no que isso pode passar. Eu tenho que pensar em qualquer uma charta que eu tenho que falar. Eu tenho que pensar em que eles não estão fazendo. Se fizesse uma mudança que nas genéias e ele vinha e ele vinha de sangue. As pessoas iam cuidar ele e ele mexe, ele vai até poucadinho com os ovos. Mas é que sim, somos todos e eles dizem. Então, tratando de dizer se ativar, É que você gostou por equipe e gostou. Nós gostamos muito disso. Agora, nós gostamos. É um pouco mais a gente que não vai seguir para ver com Deus. Imagina o que a gente faz pra você, e ela faz pra você... Nós defendemos muito, seja... com o tic-tac, as pessoas, as pessoas que estavam fazendo pra você... A gente faz pra você, Fica tâmica... Fica tâmica... Faithfuli, Seyum dos, todo mundo. Eu sou de Deus do mundo. Como증ou isso com isso? Sim, padrão, pontos, ping-pong, vocês como증am isso? Você já conhecia o problema. Eu tenho um Streetатиúro para que você tenha um playstation aqui. Que você tenha umaئa que eu te conheço e saboteia, e você pôe deixar o bueno como se a guitarra e se a guitarra. Temos de Deus Pai-Bai, Deus Pai e o Silêncio. Não é uma mulher que pode ser ou não. E o nosso corpo, Jesus, é um grande amor de Deus. Ele é um grande amor do que eu. Se você quiser, e quando você quiser, você quer, e você quer, que você quer, que você quer, que você quer. Uma palavra que ele não achava, Uma palavra que ele estava passando. Ele estava passando a sua vida. Ele estava passando a sua vida. E é isso. Neste, nós temos feito uma segunda parte de nós. Nós temos feito uma unidade de que é uma delas. Nós temos que ter o sábio defulness. Deu a edição deuhanذ. As reedee foi o que tem a vida de Deus. Então, é por isso que estamos fazendo com o que nós temos. É um alho de todos que nós fazemos. É um alho de Deus. É um alho de Deus. Você tem que estudar muito bem. e todo o mundo é muito feliz, e, se não, o novo é, se o novo é, mesmo que o povo quer, até quando o povo quer, que o povo quer. Alhamdulillah, Deus te responde a todos, sem o amor, que te responde a todos, que te responde a todos, a todos nós. A todos nós, a todos nós, a todos. Não me esqueça de de se manter mais. Eu não sei. Não sei. Não sei. Mas eras sonhas. —Ei o que é? —Ei o que é. —Ei o que é? —Ei o que é. —Ei o que é. —Ei o que é. —Ei o que é, com a minha família, Maryama Abdo Al-Qadri. mashala a sacona da guatado pano afp e chalakaduna aire kuju abaca kakta abetiki taisi kikado madem ko aagid na horekwaayamarafanu guboote badartabulike taisi bikaat kuru batarimhaite mokona che inshaalai taisi kima adam kini ko aagidnamo aandakadde tu kana ini katatza a anita dili itantu wiko ita mahabula kaasukti nima saiyud dalla lakistein na abarnamishkin to sayu habdu tiyabna sayu guagud Obrigado por assistir Abelama Abelama